Às vezes vocês gostam. Enfim, eu vou fazer Mega Man 3. Como tá empatado os incentivos... Ahn... Eu vou fazer a Top Route. Já que... Ela... Eu acho ela mais legal do que a outra. Então, se tudo estiver ok... Vocês estão me ouvindo direito? O volume do jogo tá... O volume do jogo tá muito alto. Enfim. Se tiver algum problema com o som, eu vou ajeitar durante a run. Então, Dream, se você tiver... Se tiver tudo ok aí... Eu vou fazer a contagem, então. Ahn... 3... 2... 1... Vai! Como eu falei antes, eu vou começar pela... Pelo Top Man, porque essa rota é a mais top. E... Eu já comecei errando um pouquinho aqui, mas... Nada que atrapalhe muito. Essa rota, ela era... Uma antiga rota, que era usada tipo em 2007, 2008. E... Ela voltou a ser utilizada, porque a gente descobriu uma nova estratégia na fase do Shadow Man. Que faz salvar em torno de uns 15 segundos, em relação ao que era usado antes. E aí, isso fez com que a gente voltasse a jogar nela. Porque antes, as duas únicas rotas que se jogava era Gemini First e Magnet First. Sendo que a Magnet era em torno de 3 segundos mais rápido do que a do Gemini, só que ela tinha bem mais a RNG. E... No caso, essa primeira fase não tem muita coisa. Só tem mesmo eu... Machando nos gatos. Que tem 10 de vida. É uma fase bem simples. No caso, o boss dela é um dos... É um dos poucos bosses que perde... Mais do que 1 de vida por tiro com Buster. Por isso que essa é uma rota viável. No caso, meu objetivo é matar ele em 3 ciclos. Que já tá difícil, porque eu errei um. Um tiro. Ok. Eu acho que eu cometi um pequeno erro aqui. Tudo bem. Não perdi tanto tempo assim. Dá pra salvar isso aqui ainda. É pra salvar como um... Um... Plane. Enfim. Continuando. Essa rota é mais... Depois das melhorias que fizeram de estratégia nela, ela se tornou... Em torno de 3 segundos mais rápida do que a do Magnet. Só que ela é bem mais complicada a partir da segunda fase. Quanto àquilo que eu fiz nos peões mais cedo. Aquilo dali é porque todos os peões empurram você para a direita. Mesmo quando você está embaixo deles. Aí no último peão eu pulei passando por debaixo daquele. Só que ele me empurrou para a direita da mesma forma. Então, deu tudo certo. Valeu aí a sorte, Ricardo. Valeu a sorte, zero. Jubileu. Enfim. Essa aqui é a fase onde... Antes ficava a maior perca de tempo da rota. Que agora é no máximo 1 segundo mais antes do que fazendo com o Magnet. Por isso ela ficou mais rápida. Aliás, muito boa luta contra o Proto Man. Ele não tem nenhum frame de invencibilidade. Então eu posso atirar nele o mais rápido possível que ele vai morrer. Essa parte do escuro... Ela parece que é difícil. Mas basicamente eu só dou um pulo completo. Na maioria das vezes. E já alcanço a próxima plataforma. Então eu não tenho nem que decorar exatamente onde as coisas ficam. Agora eu vou mostrar o porquê dessa rota ser a mais difícil atualmente. Eu espero não mostrar bem demais morrendo. Esses pulos que eu dei rodando no bicho do paraquedas. E passando para outra plataforma. Eles são no máximo... Dois frames de janela. Para eu poder dar a input correta. Então é muito perigoso de morrer ali. E também eles podem aparecer em posições que o próximo seja impossível de matar. Por isso que eu dei uma parada entre o terceiro e o quarto. Porque ele tinha aparecido num lugar que ia me atrapalhar muito. Aí eu preferi esperar um pouquinho. Para ser mais safe. Valeu aí a sorte, Baldur. Agora o Gemini Man. Essa é a fase mais difícil dos oito primeiros robôs. Porque o movimento nela é bem preciso. E ela é bem longa. Fora que você tem que marchar bastante esses pinguins. Que são seis tiros para matar cada um. Só que além disso eles podem saltar ovos. Que comem suas balas. E aí você acaba errando o seu timing. Ok, essa primeira tela foi meio lagada. Eu não consegui matar todos os cuspidores de fogo. Mas tudo bem. Agora eu vou tentar fazer o único zip que é usado no jogo. Ups. Eu não consegui. Mas ele não salva muito tempo. Em torno de dois segundos eu acredito só. Foi bem de boa. Eu estou meio que com pouca vida. Então eu vou esperar ele soltar o pinguim em mim aqui. Eu vou pegar essa vida para poder tentar. No final da fase mostrar um truque para vocês. Ok, essa parte aqui. Eu vou ficar dando slides nesses blocos. E ela é muito perigosa. Mas cada slide desse salva em torno de cinco. Ou... Droga, cai. Eu acho que eu não vou mais mostrar como é. Mas enfim. Cada slide naquele negócio ali. Salva em torno de cinco frames. E como você dá muitos slides. Você chega a salvar a mais de um segundo. Nessa tela. Mas no caso eu vou mostrar agora. A estratégia mais legal. Que é... Teoricamente ela é mais safe. Só que... Ela não é muito rápida em comparação com a outra. E ela é bem mais engraçada. Porque é muito legal ver esse submarino pulando nos... Nos bloquinhos. Ok. Agora eu vou tentar pular por cima desse bicho. Não consegui. Isso aí eu acredito que é... Basicamente frame perfect. Ou dois frames. A janela para você realizar aquele truque. Porque você tem que fazer... Pular da escada. Na altura correta. Para dar um slide o mais cedo possível. Mas ele não pode ser muito... Muito cedo. Porque senão você não vai alcançar a borda da plataforma. Você tem que pular no pixel mais... Distante da plataforma. Para conseguir pular por cima daquele bicho. Então essa luta contra o Gemini Man. Eu simplesmente... Ataquei cada uma das cópias. Porque quando... Uma cópia leva dano. A outra perde a invencibilidade. Eu fiquei rodando. E depois no final. Eu simplesmente usei o fato de que ele sempre pula. Quando você aperta o botão de atirar. Para ficar manipulando a posição dele. E acertar meus tios. Agora aqui na fase do Niddleman. Que teoricamente é a fase mais fácil do jogo. E nela... Realmente é porque ela é muito curta. E não dá tempo de... Não tem tanta coisa para fazer. Por causa disso. Mas ela não é tão fácil assim. No sentido de que os truques são simples. Aqui eu tentei passar. Sem levar o dano da... Da libella. Mas... Não realmente salva tempo. É só por questão de... Que você foi... Teve um movimento bom. Se você conseguir... Esquipar aquela libella. Tentei matar o bicho. Mas acabei errando o título. Eu vou esperar pelo ciclo desse Stomper. Como vocês podem ter visto... Na hora que eu errei o tiro... No porco espinho. Se eu errar um tiro... Ele passa... Ele rebate nas paredes. E passa um monte de tempo rebatendo. E eu não posso atirar outro... Outro laser. Até... Ele sair da tela. Que pode demorar muito. No caso... Se eu tivesse errado um tiro nesse boss... Eu provavelmente perderia uns 10 segundos. Só por causa disso. Então, Furious... A diferença entre as rotas... Vai chegar no fim... A partir dessa fase. Porque depois que pega o Magnet... Aí a rota fica igual. Então... A parte que era diferente... Que eu comecei top... Basicamente acabou. Só essa fase que vai ser... Acelerada pelo fato de que... Agora eu tenho o Rush Jet. E eu não vou ter que esperar... Pelos Yoko Blocks. Que são aqueles... Bloquinhos que tem... Basicamente todo o jogo de Mega Man. Que ficam desaparecendo... E aparecendo de novo. Ok. A fase está muito boa até agora. Aqui eu vou equipar o Rush Jet. Já porque na próxima tela... Tem os blocos. No caso... Essa é a razão de que o Magnet não é... É... 100% a mais rápida. É porque além do Boss ter bastante RNG... Ele tem essa parte dos blocos que você tem que esperar. Nossa, cara. Como eu consegui cair ali. Mas só ok. Porque eu tenho o Rush Jet. Para me salvar. Não vou perder muito tempo. No caso... Se eu fosse pela rota do Geminar... Eu enfrentaria o Magnet... Quase na mesma situação... Só que com a arma... Que realmente... É... Suposta de ser a fraqueza dele. Só que eu não sei o que houve na cabeça dos programadores... Que o Magnet tem... Três fraquezas... Fortes. Que são... A Shuriken... A arma do Sparkman... E a própria arma dele. Então... É bem estranho. Ele é um dos únicos chefões... Que tem tantas fraquezas. Eu acho que o outro... É o Topman... Que tem muitas fraquezas também. Agora eu peguei o Magnet Missile... Que é basicamente a arma mais útil do jogo. Porque ela persegue os inimigos. E ela é forte contra a maioria dos inimigos... Que são chatos e você quer matar na tela. Vou dar de spawn naquela... Porque o meu movimento não era bom o bastante... Para matar ela. Aqui eu já equipei o Rush... Mesmo que fosse desnecessário... Porque aqui eu já teria que equipar ele. E no caso ali eu não perderia tempo... Esperando nem nada. E ele ainda me ajuda a subir naquela escadinha. Aí eu não desequipo o Rush... Mesmo que seja mais fácil... Machar os inimigos... Com o Buster. Porque o primeiro tiro... Sempre é a invocação do Rush... E eu só posso ter dois tiros na tela... Quando ele está sumonado. Então... Eu continuo com ele... Porque ele acelera aquela parte... E subir as escadas bastante. Aqui eu troco de volta... Porque seria meio que inviável... Machar esses bichos com o Rush equipado. Porque eles levam três tiros para morrer... E mesmo assim... É difícil. Mesmo com o Buster. E o Rush acaba causando um pouco de lag na tela. Falando em lag... A maioria das stats nesse jogo... É para tentar reduzir o lag. Ok. Boa luta contra o Proto Man. Não deixei ele sair da... Da plataforma de baixo. E como eu não levei muito dano na fase... Eu vou poder fazer a Quick Kill desse Boss. Ou... Errar. Mas no caso... Errar a Quick Kill só perde um segundo. Porque... Vocês viram... Eu fiquei paralisado. Se eu tivesse ficado exatamente embaixo dele... Eu teria... Eu não teria ficado paralisado. Mas eu teria levado... Seis de dano a mais. Por isso que é importante... Não levar muito dano na fase. Agora eu vou para a fase do Snake Man. A ordem dos três últimos Boss... É simplesmente para diminuir... A quantidade de... De vezes que eu tenho que apertar os botões no menu. No caso... Se eu fizesse o Snake antes do Hard... Eu teria que apertar uma vez a mais para a direita... Na hora de escolher o Rush. Então... É só por causa desses... Dois frames... Que a gente faz essa ordem. Se você... Pretende jogar esse jogo... E quiser fazer qualquer outra ordem... Você não vai estar realmente perdendo muito tempo. Aqui eu dei um de spawn no Rush. Tipo... Eu invoquei ele. E depois... Durante um slide... Eu apertei Start. Isso faz com que... O Rush seja... Desapareça. Porque ele... Ele espera que sempre que você aperta Start... O menu abra. E sempre que o menu abre... O Rush vai embora. Para não ter a possibilidade... De você ter uma arma... Equipada e... Montada no Rush Jet... Ao mesmo tempo. No caso... Quando você está dando Slide... O menu não abre. Só que o Rush... Ele não checa se o menu está abrindo. Ele checa se você apertou Start. Então... Por isso que esse truque funciona. É um truquezinho que você usa... Para reduzir um pouco do lag naquela tela. Já que o Rush... Ele causa muito lag. Aqui eu vou mostrar... Outros dois Glitchs. Um é... Se você ficar pulando no Rush... Ele não gasta munição. Porque ele só gasta munição... Enquanto você está em pé em cima dele. E o outro é... Se você sair da tela... O jogo para de renderizar o seu Sprite... E ele simplesmente finge que você não está lá. E ele larga menos. E aqui foi a luta contra o Snake Man. Foi meio... Estranha, mas... Não deu nada muito errado. Ele me deu um padrão ruim. Muito lag. Não podia fazer muito sobre isso. Só que no caso... Aquele glitch também tem um problema... De pular para fora da tela para reduzir lag. É que as minhas coordenadas... São resetadas... Como se eu estivesse saindo embaixo. Se tiver algum inimigo embaixo da tela... E eu pular em cima... Para sair... Eu posso levar dano dele. Eu vou... Eu vou mostrar mais disso no... Mais para frente no jogo... Em que... Eu vou ter que tomar cuidado... Para não bater em alguns inimigos. Eu vou... 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 Sparkman é outra fase que é teoricamente fácil. Simplesmente porque não tem tantos... Sucs de movimento complicado... Nela para executar. Mas ela pode ser bem perigosa... Porque ela tem muito lag... Nas horas que você está fazendo alguns... Slides... Perigosos. Isso pode tirar o seu timing... Fácil. Agora eu vou... Destruir um desses blocos de lixo... Que caem do teto... Porque eles causam muito lag. Aí eu destruo ele... E eu reduzo bastante lag naquela tela. Aqui... Parece perigoso o que eu estou fazendo... Mas realmente não é. A menos que por alguma razão... O jogo coma algum dos seus botões... Que você apertou. Porque aí... Você pode ter bastante problema. Ok. Ele me deu um padrão bom... Eu errei um pouco a luta... Mas eu terminei no meio... Então... Na plataforma do meio... Então... Basicamente foi uma boa luta... No final. Não... Big boss man. Pronto. Agora eu terminei com os oito robôs... Mas surpresa... O jogo ainda não acabou. O jogo ainda não acabou. Não só não acabou... Apareceram quatro novas fases... Que eu vou dar o spoiler... Tem os chefões do Mega Man 2. Mas... A ordem que eu faço essas fases... Não importa... Porque... Eu já tenho todas as armas... Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Mas... Normalmente... Você faz... Por ordem de dificuldade. Essa aqui é a fase mais difícil. E... Eu estou fazendo ela porque... Se livrar dela... O mais rápido possível... É um bom objetivo. Muita coisa pode dar errado... Muito fácil... Nessa fase... Esses drops... Podem atrapalhar muito... O seu movimento... Porque tem... Alguns... Slides... Que são muito precisos... Aqui eu vou... Me aproveitar... De uma das imitações do jogo... Que é... Que ele só consegue manter... 3 desses girinos na tela... Aí eu... Deixo 3 na tela... E vou destruindo os ovos... Aí não aparece mais nenhum... Com isso eu salvo tempo... Demoraria bem mais... Pra... Pra destruir os ovos... Se eu tivesse que matar os girinos... A cada vez... Aqui ó... O Flashman... Diferente do Mega Man 2... Não dá pra matar ele... Antes dele parar o tempo... Foi uma boa luta... Terminei próximo a porta... Você pode achar estranho... Que eu usei o Rush Jet... Pra subir ali... Ao invés do Coil... Mas é porque eu vou usar ele aqui... Pra... Pra essa parte do... Da tela... Aqui é uma parte que é... Parece mais perigosa... Do que ela é... Só que ela... É bem perigosa... Ainda assim... Ela parece ser... Bem mais perigosa... Do que ela realmente é... Mas as coisas podem dar errado... Muito fácil... Se um daquele... Se aquele peixe tivesse... Desalpado alguma coisa... Ele poderia tirar o time... Do meu pulo... Facilmente... Porque ia largar o jogo... No caso a fase foi boa... O começo teve alguns erros... Mas... De resto... Não teve nada grande não... Agora o Bubble Man... Ele pode me dar 3 padrões... Uma, duas ou três bolhas... Quanto menos bolhas... Melhor... Porque larga menos o jogo... No caso... Esse que é o melhor padrão... Ups... Eu errei... O timing do último tiro... Ele acabou subindo de novo... Eu devia... É... O... Com esse padrão... O melhor possível... É você matar... Um pouco antes dele... Um pouco antes dele chegar ao meio da tela... Ele já pulando... Mas um pouco antes dele chegar ao meio da tela... Aqui eu vou tentar um truque... Que vai... Despawnar a música... Deu certo... Aquele truque... Ele tem um setup que é muito consistente... Que é aquele que eu fiz... De... Dar um slide... Depois... Eu dou um slide na outra direção... Após dar um pequeno toque pra... Pra esquerda... Só que tem chance de dar errado... Dependendo do subpixel do seu... Do seu personagem... Que é algo que está fora do controle do jogador nesse jogo aqui... Então tem umas 10% de chance de dar errado... Sem você ter errado nada no setup... Tirar a música nessa fase... Ela salva... Ela salva... Em torno de... 3 a 4 segundos... Eu acho... Infelizmente depois que você derrota esse... Esse... Esse boss aqui... O Udman... Que basicamente... É o mais difícil... Se você for... Tentar matar sem levar dano... Infelizmente... Depois que você derrota ele... A música volta... Aqui eu vou levar dano desse último... Porque... Eu não... Assim eu não vou depender de algum deles... Opa... Munição... Pro meu... Pro meu imã... Pra matar os dois últimos... Se eu tivesse matado aquele... Eu ia depender de um drop de munição... Que como vocês viram... Eu não ganhei... Então... Eu teria que... Levar dano deles... Só que aquela parte... Ela é bem mais lagada... Do que a parte onde eu levei dano... Então... Valeu mais a pena pra mim... Levar dano antes... Aqui eu dei dois slides... Pra tentar passar por debaixo do fogo... Que ele atirou... Mas depende da sorte... Se você vai conseguir ou não... Eu acho que tem 50% de chance... Do seu subpixel estar certo... E o seu slide... O seu primeiro slide... Tem que ser frame perfect... Que eu acho que o meu era... Mas... Porque eu passei muito perto... Mas enfim... Ah é... Eu não falei muito sobre o Hitman... Ele é basicamente igual ao Mega Min 2... Depois que você acerta ele uma vez... Você... Ele... Fica invulnerável... E fica... E fica... Espera... Só um pouco... Porque essa parte aqui é perigosa... Ok... Ele fica invulnerável por alguns frames... Que pode ser... 30... 60... Ou 90... Dependendo da sua sorte... E do seu cartão de parcelamento... E aí... O... O... O Hitman... Nesse jogo ele tem um bug... Que se você acertar ele... No primeiro frame que ele fica vulnerável... Você tem a chance de acertar ele de novo... Que eu fiz no final... Acertei... Dei dois hits nele... Sem ele parar... Para ficar invulnerável... Só que depende... De um movimento bem... Específico... Que não é tão fácil de fazer... Agora aqui o Airman... Ele não é muito difícil... Mas ele é... Meio lento... Ups... Esqueci de trocar... Pro brush antes... Aqui ó... Eu tenho que tomar cuidado... Porque... Esses... Esses... Paraquedas caindo... Eles podem me acertar... Se eles estiverem lá embaixo... E eu também tô... Ao mesmo tempo que eu tenho que tomar cuidado com eles... Eu tenho que tá... Tentando sair o máximo possível da tela... Para diminuir o lag... Ir pulando por cima das... Das libélulas... Para que elas pensem que eu tô lá embaixo... E... E... Desçam... Para que eu consiga... Fazer elas saírem da tela... Porque elas... Se elas forem tiradas da tela... Elas param de perseguir você... Ups... Levei dano... Isso é perigoso... Vou ter que ser mais safe agora... Porque eu vou morrer... Se eu levar mais um dano... Ok... Ou isso não é bom... É... Eu errei o pulo... Aí eu não consegui chegar perto o bastante... Para tirar as... As cobras que precisavam... Esse aqui é o Clashman... Ele tem uma vida meio triste... Porque ele não tem mãos... Mas eles corrigiram isso... Na versão nova dele aqui... Vendo que ele morre em 4 tiras... Então... Ele não teve como usar as mãos dele... Então... Ele não teve como usar as mãos dele... Para você... E a arma que você usa contra ele... Ela... As armas que são... A fraqueza dele... Não são realmente as melhores de se usar... Uma é o laser... Só que o laser depende da sorte... De pegar um pouco de munição... Para poder usar contra ele no final... E a cobra... As duas... Causam bastante lag... E não são as... Melhores opções... Aqui o... Metal Man... Ele não está... Nada diferente da versão dele... Do Mega Man 2... Ele só está mais forte... Porque no Mega Man 2... Se você jogar no fácil... No normal... Ele morre em 1 tiro... E no difícil... Ele morre em 2... Então... Ele só... Melhorar a resistência... De resto... Aqui eu vou tentar... De spawnar a música... Eu consegui... Eu apertei o menu sem querer... Porque... Por alguma razão... Eu pensava que eu estava com a arma errada equipada... O truque de spawnar a música... Nesse daqui... Tem uma chance bem menor... De dar certo... São só 50%... É... E os outros 50% de chance... São de nada acontecer... Eu podia tentar um setup... Que é um pixel para a esquerda... Do que eu tentei... E que ele teria tipo... 87% de chance de funcionar... Só que aí... Os outros 30% de chance... Seria de morrer... E morrer ali... É muito ruim... Porque eu voltarei... Para o comecinho da fase... Porque o... O checkpoint... É só depois da... Hum... Esse não está bom... É o... Ele errou o bumerangue... E correu para mim... Mas tudo bem... Eu passei da parte mais complicada da fase... É muito ruim... É muito ruim... Então... É muito ruim... Como diz o ditado dos speedrunners... Na primeira vez... Você tenta... Dá errado... Na segunda vez... Você mal leva dano... E nem causa lag... Aqui... O breakman... Não sei porque... O protoman... Colocou um capacete... Mudou o nome... Para essa luta... Ele... Tem 4 de vida a menos... Que o protoman... Que faz mais fácil ainda... De matar... E agora... Vai tocar o melhor... Efeito sonoro de todos os tempos... Seguido do... Melhor efeito gráfico de todos os tempos... As sobrancelhas... Olha essa animação... Cara... Então... Agora... Eu vou entrar nas fases wide... Comparado com os docking robots... Elas são bem mais fáceis... Tem bem menos coisas... Que podem dar errado... Mas... Em específico... Essa primeira fase aqui... Tem um... Um... Ups... É... Isso não era difícil... Eu simplesmente errei... Porque... Eu não sei... Enfim... Nessa primeira fase... Tem um... Uma estratégia que eu vou tentar... Que ela... Envolve levar a dano... De um pinguim... Voador... Não me pergunte... E... Ele pode... Dependendo da... Da minha sorte... Ele pode decidir... Não bater em mim... O que faria... Que foi essa parte aqui... Agora... Ele podia não ter batido em mim... E eu ter caído direto nos espinhos... Mas como ele bateu... Eu consegui... Deu tudo certo... Passando por cima... Na plataforma... É bem mais lento... Porque eu teria que dar... Dois pulos... Ao invés de dois slides... Aqui eu vou usar o restjet... Para acelerar as coisas... Existia uma estratégia antiga... Que esperava os blocos... Aparecerem... E dava um slide... Por dentro dos... Dos... Refio de vida... E depois pulava... Antes do próximo bloco... Aparecer... Ela é famosa... Como 5 frames... Porque você tinha... Exatamente 5 frames... Para... Para pular... Depois que você passava... Do... Do negócio... Da aberturazinha... Para alcançar a escada... Só que... Ela foi descoberta... Ela é simplesmente... Mais lenta... Do que apenas... Voar com o Rush... Porque ela tem que esperar... Pelos blocos... Para funcionar... Enquanto o Rush... Você vai direto... Esse boss... É muito simples... Ele... Cria tartarugas... E eu simplesmente giro nelas... E elas morrem... Não tem muito o que explicar... A única coisa que tem para falar sobre ele... É que ele tem... Ele é... O único... Tipo... O maior... Ponto de... De sorte do jogo... Porque ele é completamente aleatório... E não tem nada que você possa controlar... Se ele decidir que vai demorar muito para matar ele... Vai... Essa fase aqui... Ela é bem curta... Só que ela não tem um checkpoint... Então em qualquer hora que você morrer... Você vai ficar... Ou... Isso foi ruim... É... E qualquer hora que você morre nessa fase... Ela é um problema... Game Over... Nesse jogo aqui... Você tem que tomar muito cuidado... Nas últimas fases... Se você der Game Over... Se você clicar em Stage Select... Você volta para a primeira fase do Wily... Não importa em qual fase você esteja... Isso perde muito tempo... E... Se você estiver jogando casual... Na sua primeira vez... Isso provavelmente vai deixar você com muita raiva... E muito triste... Porque vai tirar grande parte do seu trabalho... Abelhas... Não gosto de abelhas... Ok... Aqui eu vou dar alguns pulos que são... Meio apertados... Mas... Que na real não são muito difíceis não... Nem tem muita chance de dar errado... Porque você simplesmente está... Pulando assim... Que você encosta no chão... Basicamente... Aqui o Yellow Devil... Ele voltou do... Do Mega Man 1... Ele está mais fácil que no Mega Man 1... Se você conseguir apertar o botão rápido bastante... O que eu vou tentar aqui... É fazer a Quick Kill... E depois eu vou explicar... Como é que funciona... Ou... Ou... É... Eu falhei... Enfim... O que acontece é que... O Yellow Devil... Ele... Não tem Hitbox... Ou seja... Ele não... Ele é como se ele não existisse... Até que ele esteja completo... Que ele se forme completamente... Só o que tem Hitbox são uns pedacinhos menores... Mas... No momento em que ele fica... Completo... Ele... Ganha Hitbox... E ele acerta... Eu fico numa posição específica ali... Que é para poder... Quando eu levar os dois hits... Eu ficar exatamente... Centralizado com o olho... E ficar fácil de eu... Apertar... As Shadow Blades nele... Como vocês devem ter percebido... A Shadow Blade... Eu posso escolher a direção que ela vai... Aqui outra fase bem curta... Essa aqui tem... Menos chance de dar algo errado ainda... Do que na passada... E não tem muito o que explicar... Eu simplesmente vou... Estar usando dos inimigos... Para passar por eles... Porque demoraria muito matar... E não tem como... Como eu passar por debaixo... Eficientemente... Aqui eu vou tentar... Usar o Rush... Para acelerar... A minha escalada... E agora eu vou usar... Para matar esse boy... Eu vou usar um bug... Do jogo também... Uh... Ok... Não deu para ver o bug... Mas quando eu atiro uma bala... Com o Rush... E troco de arma... A bala... A bala que eu atirei... Ela se transforma em uma bala... Com as propriedades da arma que eu atirei... No caso eu tentei tocar... Para o... Para o peão... Porque... Ele apesar de não ser a arma... Que é a fraqueza daquele boy... Ele dá dano por... Por frame... E aí... Isso faz com que o boy... Morra... Basicamente instantaneamente... No caso... Não perde muito tempo... Se você errar o truque... Porque... Depois... É basicamente... Você... Você simplesmente tem que rodar no boy... Então... Você só perdeu o tempo de... Andar um pouquinho... Até ele... Ali... Aqueles pulos... Por cima daqueles espaços... Vazios... Eles... São dois frames cada um... Vou pegar essa vida... Para... Ficar um pouco mais safe... A luta contra o Shadow Man... A luta contra esse boy... É bem perigosa... Porque... Como eu disse... Ele... Essa arma... Ela dá um hit... A cada frame... Só que... A diferença entre aquele boy... Que é o clone... Que eu matei... Para o Shadow Man... É que o Shadow Man... Tem invencibilidade... Então... Ela vai dar hits nele... Durante a invencibilidade dele... Gastando munição... E sem dar dano... Então... Isso é... Seria um problema grave... Se eu acabasse... Perdendo minha munição inteira... Porque ela... Essa arma... Também é a arma... Que mata o último boy... O quê? Aconteceu algo bem estranho... Ele não me deu dano na descida... Mas... Whatever... Terminou do mesmo jeito... Enfim... Aqui eu vou usar a arma do Gemini Man... Contra ele... Porque basicamente... Todos os bosses são fracos... Contra a própria arma... Eu vou usar a do Gemini Man... Contra ele... Porque... Além de ser... Mais fácil... Do que usar... A arma da cobra... Ou... Mais fácil... De usar... Do que a arma da cobra... Ela... Também... Meu Deus... Assim... Obrigado... Needleman... Por pular no último... Ela também é a fraqueza... Do Needleman... Então... Vale mais a pena... Para poupar menus... A mesma coisa... Acontece aqui... Em que eu... Eu faço esses dois juntos... Por último... O Spark... E o... Magnetic... Porque eles são fracos... Para a mesma arma... E acabo poupando menus... Refights não foram muito ruins... Tirando aquele laser... Que eu errei... No Needle... Mas... Mesmo assim... Eu não perdi muito tempo... Aqui eu vou tentar outra... Quick Kill... Essa é mais fácil... Do que a do Yellow Devil... Ela é baseada... Mais ou menos... Na mesma coisa... Só que... Ao invés de... Simplesmente pular... E apertar bem rápido... Para matar ele... Eu vou atirar... Duas das minhas cobras... Para o outro lado... Para causar um pouco de lag... No jogo... Porque... Sem esse lag extra... É bem difícil... Conseguir acertar... Todos os tiros necessários... Você precisa marchar... Super rápido... E ao mesmo tempo... Ter um pulo... Num timing... Muito bom... Surpresa... Não era o último boss... Mas... Tem outro... Ninguém sabia... Ninguém sabia... Que é a primeira vez... Contra o Wilde... Ele... É falso... Aqui... Essa luta... É... Teoricamente... É a luta mais fácil do jogo... Só que... É muito comum... As coisas darem muito errado... Nessa luta... E as pessoas... Perderem... Muito tempo... Ok... Tempo... O que acontece aí... É que... Eu levo dano... Fico invencível... Aí eu pulo... Rodando no... No boss... E ele morre... Porque ele não tem invencibilidade... No caso... Tem... Isso é... É um... Eu não diria que é um glitch... Mas é que é um truque... Que é só... Essa estratégia só é possível... Na versão japonesa do jogo... Porque... Na versão americana... Quando você pausa... Você perde seus frames de invencibilidade... Ele continua contando... Como se o jogo estivesse rodando... Fica tudo parado... Mas você perde sua invencibilidade... No caso... Se fosse na versão americana... Eu teria que usar... Aquele glitch do Rush... Dar dois tiros... E trocar pro top... Mas é... Um segundo mais lento só... Então se você... Preferir jogar na versão americana... Esse jogo... Ele não faz muita diferença... Basicamente... É só isso que tem diferença... E essa música de créditos... Que é... Na minha opinião... A melhor... Dos megamens clássicos... E é isso aí gente... É... Esse foi do Mega Man 3... Valeu aí por assistir galera...